Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh death, oh death, won't you spare me over till another year? Oh death, 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 oh Amém O que você vai fazer? O que você vai fazer? Fica calma Relaxa São servos Só querem olhar adiante Não, 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 Matt Eles vão nos buscar Com o preço Nl Quero Merde Mud São Confirmo Só anda devagar, está bem? Tudo bem. Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio, dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos para o chalé e juntamos todo mundo. Ai meu Deus, o chalé não. A gente devia ficar aqui, caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Vamos fazer o rádio funcionar primeiro. Ah, está claro demais. Nem fala. Não consigo ver, o que é isso? É só uma luz de segurança, sensor de movimentos. Não consigo ver, nem consigo ver. Não consigo ver. Não consigo ver. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você, tá bem? Tô. É, bem. Sem energia. Ai, fala sério. Legal, sem energia. Tem que ter um interruptor ou algo assim por aqui. Desculpa, Hannah. Ainda está desaparecida. Depois de hoje, o sumiço delas começou a fazer sentido. Tchau. Tchau. Aqui está. Isso tem que chamar a atenção de alguém. Com sorte que não seja um psicopata. Isso aí, agora sim. Ok. Um ponto pro Matt e Emily. Desculpa por estar desaparecida, Beth. Um ponto pro Matt e Emily. Um ponto pro Matt e Emily. Câmbio. Oi? Tem alguém aí? Olá! Por favor, diga alguma coisa se estiver aí. Precisamos de ajuda. Câmbio, câmbio. Merda. Alô? Ai, meu Deus. Obrigada. Precisamos de ajuda. Alô, tem alguém tentando nos convocar? Aqui é um serviço de guarda florestal do parque. Seu sinal não está muito bom. Por favor, fale devagar e com clareza. Câmbio. Por favor, ajuda. Deus, estamos presos na montanha Blackwood e tem um maníaco. Existe o pino, por favor. Repita a mensagem. Não estou conseguindo entender o que está dizendo. Precisamos de ajuda. Alô? Pode, por favor, se identificar. Câmbio. Ai, meu Deus. Ok. Aqui é. Meu nome é Emily. Alô? O sinal não está claro. Por favor, repita. Câmbio. Nós estamos na montanha Blackwood, no chalé de esqui e tem um assassino. Ele está atrás da gente. Matou um de nossos amigos. Ai, meu Deus. Por favor, tem que ajudar a gente. Alguma coisa, Sr. Louserson. Deve ser a merda de um ser. Entendido, senhora. Por favor, não saia da sua posição. Mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar. Câmbio. O quê? Quanto? Quanto tempo? Não. Amanhecer. Não antes do amanhecer. Não antes do amanhecer. Câmbio. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Ele está vivo atrás de mim. Ele está vivo atrás de mim. O que está acontecendo? Atenção aqui. Merda. Não se mexe. Não se mexe. Emily. Emily. Merda. Jesus, esperta! Esperta! Não, não! Oh, merda! Oh, puta merda! Puta merda! Droga! Droga, droga! Matt! Ai, meu Deus, Matt, me ajuda, por favor! Tô indo! Tô indo! Emily, isso está oscilando bastante aqui! Matt, você tem que fazer alguma coisa agora! O que você tá esperando? Tô pensando! Deixa eu pensar! Não pensa, seu idiota! Só me tira daqui! Emily, se tá chateada, é melhor se acalmar. Você vai ficar bem. Ah, para de falar! Eu não aguento mais! Ai, para de gritar comigo e me deixa resolver isso, ok? Não, para você. Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Tô de saco cheio disso! Eu vou tentar te alcançar e te puxar. Agora! Por favor, me tira dessa maldita torre! Por favor, Matt, faz alguma coisa! Eu vou pular. Matt, caramba! Estão tentando o meu jeito mais seguro de chegar até você! Seu idiota! Me tira daqui! Opa! Opa! Emily! Ela não tava lá? Não sei. Não vi. Ela deve ter vindo aqui embaixo. Eu não a vi também. Isso aconteceu mesmo! Droga! O que tá acontecendo por aqui? Chris! Chris, eu só queria dizer o que aconteceu antes lá na cabana. Eu sei como é difícil. Josh era seu amigo. Ashley, para. Não, eu só queria dizer obrigada. Obrigada por salvar a minha vida. Ashley, o que eu ia fazer? Eu não podia deixar nada acontecer com você. Não podia. Eu não podia deixar nada acontecer com você. Ashley, você tá bem? Tô, é só. Eu sei que você e Josh eram uma... Olha isso. Chris, o que aconteceu aqui? Não sou um especialista forense, mas parece que foi jogado. Que droga! Que droga é essa? Isso. É assustador. Espera um pouco. Você viu aquilo? Eu vi o quê? Aquilo, Chris! Aquilo! Aquilo? O quê? Era tipo... Era meio transparente, como um fantasma. Ah, tá. Tô falando sério. Por quê? Você não acredita em mim? Eu disse que eu vi. Isso não conta pra nada. Essa noite foi infernal. Eu... A minha cabeça tá confusa. A sua cabeça tá confusa. Eu não confio nem no que eu tô vendo. Eu não confio nem no que eu tô vendo. Eu não sei. Eu só vi alguma coisa, Chris. Tudo bem, Ashley. Você só tá... Nós estamos meio que sem condições de pensar agora. Vamos ficarar isso juntos? Você tá comigo? Chris! Vamos ficar com a cabeça fria. Estamos ficando doidos aqui embaixo? É o último lugar onde a Sam pode estar, Ashley. Acho melhor ir encontrar o resto do pessoal e... E se a Sam precisar da gente? E se tiverem apuros? Ah, meu Deus! Vamos. Você tá de brincadeira? Que merda que tá acontecendo? Ei! Oh, meu Deus! Isso me assustou. Você trombou nisso, né? Você trombou? Acho que não. Eu não sei. Como tudo isso ficou tão bizarro? Olha! Olha, olha, Chris! Dá pra ver pelas janelas. Ver o quê? Móveis pequenos? Não! É uma cena completa, com bonecas e tudo. É? Ah, acho que precisa de uma chave, se quiser. Brincar aí. Espera! Chris, Chris! O fantasma! O quê? Você não viu? Não! Você tava olhando pro telefone, seu idiota! O que tá tuitando? Hashtag tem um fantasma atrás da gente? Ashley, fica calma, ok? Não tem nenhum fantasma aqui. Fantasma do quê? Você tá assustada por causa do que aconteceu com o Josh. Você que não tá prestando atenção, eu vi! Eu vi um fantasma e parecia a Hannah! Parecia a Hannah! Pera, 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 o quê? Ou talvez a Beth! Jesus! Ashley, o que você acha? Que nos seguiram até aqui da seção espírita? Eu não sei! Quem sabe? Não seguiram, por quê? Fantasmas não existem, ok? Beleza, e quem é que tava falando com a gente na sessão, Chris? Eu não sei. O que foi isso? Como uma pintura cai da parede desse jeito? Não tem maçaneta. Sem saída. Ah, aqui está. Meu Deus! Ali! Olha ali, Chris! Não vai me dizer que você não viu aquilo! Isso é... Viu? Isso é... Você viu! Não sei. Eu não... Isso é loucura! Chris, está nos mostrando o caminho. Não dá pra acreditar. Eu sinto que o fantasma queria que eu visse isso. Por quê? O quê? Ei, ei, ei! Ô, 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 ô! Ei, ei, ô, ô! O que que tá acontecendo? Ai, Deus! É como... É exatamente como tudo aconteceu. Não é como nada no ano passado. Mas é tão preciso. Era ali que eu tava sentada. E ali tava o médico. Isso é armação de alguém que estava lá. Ou alguém ou alguma coisa que tava nos observando. Talvez seja um aviso. Acho que alguém... Acho que alguém colocou isso aqui pra mexer com a gente. Não. Tem que ser o fantasma. Ele quer nos dizer que o maníaco matou a Hannah e a Beth. Acho que é esse cretino. E ele tá tentando ferrar com as nossas mentes. Por que ele iria armar tudo isso, Cris? Ele tá tentando dizer que está atrás de todos nós também. É... É o diário da Hannah. Todo mundo reunido aqui, na montanha, vai ser tão legal. Fogueiras e banhos quentes. E meu Deus, Mike. Eu estou tão animada pra estar com ele. Não dá pra ler isso. É tão triste, Cris. O que foi isso? Veio lá do fundo. O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus! Aperta! Cris! Cris! Nada. Mas você viu, Cris. De verdade. Eu vi. Alguma coisa. Mas pra onde foi? Ei. Olha isso. Não parece tão antigo quanto algumas coisas aqui? Um catálogo de lâmpadas industriais. Tão nada a ver. Olha, uma das lâmpadas está marcada. É uma lâmpada forte. Tem como ficar ainda mais assustador? Nossa! Ah, o que foi isso? Pera, tem um outro aposento inteiro aqui. É enorme! Chris, eu não sei se quero continuar. Onde é que nós estamos agora? Tá de sacanagem? Você sabia que isso estava aqui? Isso é, como se fosse outro hotel. Não fazia ideia que tinha isso aqui. Acho que não consigo mais aguentar isso. É, estou no meu limite aqui também. Tudo o que eu queria era esquecer que o ano passado aconteceu. Eu não sei o que a Hannah estava pensando. É, bem, você sabe como é quando está apaixonado por alguém. Ótimo, você está dizendo que nós deixamos uma amiga vulnerável em uma situação horrível e depois fizemos ela fugir e nunca mais ser encontrada? Se fosse com você, você também não fugiria? Quem é que gosta de ser zoado? As pessoas não me zoam. Não na sua frente. O quê? Chris, a gente fez ela de idiota na frente de todos os amigos e do cara que ela gostava. Eu não consigo imaginar nada pior. Ah, não. O que é isso? A pulseira da Sam. Ela nunca tira essa coisa. Temos que encontrá-la. E logo. Ei, isso... Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Essa é uma boa pergunta. Quer saber? Não. Ashley! Não, pra mim chega. Não vou afundar mais ainda nesse pesadelo, Chris. Ashley, eu entendo, tá bom? Também estou muito assustado, mas se a Sam estiver lá embaixo sozinha com um maníaco e nós fomos embora e estamos basicamente matando ela. Que droga! Ashley, vamos! Por que você sempre tem razão? Eu não tenho razão sempre. Bem, quando você tem, você tem. Não quero ter, eu quero ir embora. Não. Não. Temos que encontrar a Sam. Vamos. Chris, estou com uma sensação esquisita disso tudo. O que quer dizer? Estou com a sensação de que esses jornais falsos têm alguma coisa a ver com o cara que matou o Josh. O quê? Tipo uma armadilha ou algo assim? É, mas como? Quase faz sentido, mas sinto que está faltando alguma coisa. Arrasar! O que é isso? O que é isso? Tipo uma lista de alvos? Cacete! Ah, não! Só pode estar de brincadeira! Que nojento! Isso não pode ser para comer. Por que isso está aqui? Como se isso fosse uma droga de filme de horror. Não! 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 Para quem eu quem conversże... Parece que estáva se divertindo! Essa é a pior parte, né? Estávamos só brincando! Era... Era para ser engraçado! É! Nunca mais quero ver esse vídeo de novo! Mike! Oh, Chris, 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 Chris! O quê tá acontecendo? Ashley, Ashley, sossega, tá? Eu não consigo. Fantasmas, e esses vídeos? Tudo simplesmente é ponto por aí. Se acalma e me escuta um pouquinho. Me acalmar? Por que eu deveria me acalmar? Eu tô tirando aqui. Isso tem que ser alguém sacaneando a gente. O quê? Pensa um pouco. Fantasmas não ligam câmeras de vídeo. Eles não fazem joguinhos. Então quem armou tudo isso? Sério, eu tô perguntando. Não sei. Talvez a mesma pessoa que amarrou você e matou o Josh. Certo. A mesma pessoa que pode estar com a Sam nesse momento. Talvez tenha razão. Eu queria que não tivesse. Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, cara, consegui. Mas isso aqui é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley. Não dá pra segurar. Vamos. Ashley! O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Ah, bem. Tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui. Então vamos seguir em frente, tá? Eu te alcanço. Sam! Ashley! Chris! Chris, me ajuda. Eu tô presa. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ah, merda, 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 merda. Chris. Ei, 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 relaxa. Você quase me matou de... Ah, meu Deus. É, né? O que é aquela coisa? É, é um boneco, boneca. Mas é, por que tá... Usando as roupas da senha, não tenho a menor ideia. De onde é que isso vem? Da geladeira. É, claro, faz sentido. Por que trouxe isso com você? Achei que não acreditaria em mim e... Acho que você sabe, não é um bom sinal. Para Sam? Para todos nós, mas sobretudo para Sam. Temos problemas maiores agora. Como assim? O psicopata, Chris, eu acabei de vê-lo. O quê? Onde? Onde ele foi? Eu não sei, mas temos que ficar quietos. Ele ainda deve estar por perto. Incrível. Por favor, não. Sam? Ah, Chris. Ah, não. Olá. Sam? Sam! Sam! Ela tá morta! Porta merda! Ela não tá morta. Como você sabe... Ela ainda tá respirando. Qual é o problema, então? Acho que foi nocauteada. Ah, não, 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 não. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Precisamos tirá-la daqui. Ah, não, não, não. Cris! Ah, caralho! Não! Pra trás! Fique longe de mim! Ah! Não! Você até rapidly te bättre. Ah! Merda. Ah, merda. Eslí. Eslí. Merda, vou acabar com a raça desse maldito O que é isso? Ei, esse é o cara que matou o Josh Deus, não, Deus Seu assassino de merda Seu monstro Olha e volta, nós vamos morrer, Chris Não estou pronta para morrer Ninguém vai morrer Eu queria poder te dizer Isso não é justo O quê? Me dizer o quê? É tarde demais Chris, qual é o sentido? Para, diz logo Nós sempre evitamos o assunto E agora, tipo, jogamos tudo fora Ashley, nada foi jogado fora O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você Era a única coisa que eu sempre quis fazer O que você está dizendo, Chris? Desculpa, devia ter dito isso antes Oh, Chris Ashley, eu juro, quando sairmos, desce Oh, meu Deus Ashley, eu vou te tirar dessa Você não vai morrer Olá, minhas pequenas cobaias especiais Eu sou tão assustada, Chris Não se assuste Ah, você deveria, Ashley Porque aqui está o truque Chris já tomou uma decisão fatal hoje E agora, precisa tomar outra Chris Você pode pegar essa arma na sua frente E atirar na Ashley Ou atirar em si mesmo Quem sobrar, viverá A escolha é sua Não seja tão tolo, Chris Ah, meu Deus Não, não, não Cris 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 Para, não Não, Deus, não Cris Ah, meu Deus Ah, não Cris Não 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 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Para Ah, meu Deus Não Não Cris 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 Para, não 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 Agora foi longe demais Mas não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna você tão especial, hein? Você é doente! Merdinha doente! Que merda você fez com eles? Que merda você fez? Psicopata! Psicopata! Só...